Obrigado, querido Aleomar, essa simpatia, elegância e talento que nós temos em Curitiba à frente dessa grande instituição que sempre promove iniciativas, práticas de inclusão social, especialmente a inclusão das pessoas com deficiência. Antes de iniciar meu tema, enquanto preparava hoje, Ricardo, me veio, preparava alguns tópicos, me vieram algumas ideias que eu as considerava inéditas, mas eu não considero mais, porque nada é inédito, nada é original, tudo já foi criado, assim como tudo que é realidade também está na internet, o real se tornou virtual, do mesmo modo também nada é original. Mas uma dessas ideias, Ricardo e colegas, os dois, o outro então, o Vilar, eu pensava a ideia exatamente que se um dia as cidades fossem de fato para as pessoas, mas de fato, nós teríamos de ter não só calçadas acessíveis, mas um universo de situações para as pessoas. As pessoas deveriam ser as verdadeiras prioridades. Nós, na minha casa, há dois anos foi construído um asfalto e a pista se tornou quase uma rodovia, em um dos lados, porque eu conversei lá com um empreiteiro, foi feito um abseudo calçado de uns 80 centímetros próximo ao meio fio, mas o trecho era de duas quadras, foi feito em uma quadra, a outra quadra continuou com o entorno. Então, a cidade é construída para que o ser humano não seja prioridade. Essa é uma conclusão. Tá bom, e daí, professor? O que fazer com essa conclusão? Nós temos uma parcela de responsabilidade no estado caótico, no estado de falta em que nos encontramos, nós não exercemos a nossa cidadania, nós não reivindicamos direitos, nós não participamos nas diferentes esferas de atuação, como poderíamos participar. Você pode dizer, então, você vai atribuir para nós essa responsabilidade? Sim, porque nós já se fôssemos crianças, poderíamos alegar, ah, não fomos educados para reivindicar. Crescemos com a ideia que o mundo era harmônico, que o mundo deveria ser exatamente assim, a pessoa com deficiência seria alijada, seria excluída e isso seria natural. Mas nós já crescemos, nós já temos a condição de refletir sobre o que é natural, o que é de ordem do biológico e o que é de ordem do social. Então, nós já temos essa clareza, mas nós somos, reiteradas, vezes, em diferentes situações, enganados e nós contribuímos para isso. Mas uma prova, não só teórica, mas política do que eu penso, acerca dessa responsabilidade, é o modo como nós nos apropriamos privadamente do público. Vamos dar um exemplo bem fugaz, bem simples. As pessoas postam elementos na internet sem levar em consideração que estão sendo vistas por uma multidão, postam suas raivas, suas...